Sejam bem-vindos a um vídeo diferente, que vocês já conhecem o formato, nós já fizemos essa brincadeira aqui no canal, o City 3, só que dessa vez com um elenco muito maior e uns castigos igualmente filhos da puta. Então nós temos aqui para participar o Fred do Desimpedidos e a Palmas! Não! O estúdio do Desimpedidos está na minha casa aqui, rapaz! Eu que vou agradecer de poder, vai ser legal uma caralha e ganhou um legal! E aí pessoal, aqui quem falou, Edu Velho, que é esse dia de caralho! Júlio Cosseno do Caracaná, ele já vai se morrer, já se morreu! E por último, o Carnacol Raivoso, que foi o campeão da nossa gincana da parte do City Nacional! Então parabéns! Mais um milionário do YouTube, já chegou de BMW, inclusive, que ele comprou ontem mesmo, ele ganhou e já chegou de BMW. Vai ter renda pra caralho! Se inscreve no canal do cara, que o trono é muito legal. O canal de todo mundo aqui vai estar na descrição, você confere lá, certo? Uma brincadeira aqui, City 3, dessa vez a gente mudou um pouco a regra, nós faremos batalha de City 3. Não temos um timer, nós temos simplesmente o tema, que foi inclusive confeccionado pela produção, eu também não sei. E aí você vai ter que citar 3 itens desse tema antes que o seu adversário cite. Quem se fuder, tem que pagar um dos castigos. O primeiro aqui no caso, vai ser mastigar um pedaço, uma pimentinha malagueta, tá sossegado. Se você quiser, a gente tem um castigo Coringa ali pra você substituir, caso você tenha um problema de intestino, de cu, sei lá. Você pode simplesmente fazer o nosso castigo Coringa, que eu não vou nem falar qual é, vocês vão ver depois. Outro castigo clássico, depilada, certo? Se você não tiver pelo, você vai ter que usar o castigo Coringa, então é melhor que você tenha pelo. E o terceiro também clássico é a chinela, o 46, que tá pronto pra trabalhar aqui, certo? Nós vamos fazer ele então em duplas, eu e o Edu, Júlio e o Marcos e o Igão e o Fred, fechou? Fechou! Boa, boa, boa! Yes! Touch! Sintonia! Ah, vamos começar aí. Então, algum de vocês gostam, por favor, escolhe um tema, sorteia um tema ali. Mas, só que eu não penso assim, como é que vocês vão ter que dar uma chinelada mesmo? Primeiro é a pimentinha, vai, deixa eu até deixar. Sim, não, não tem problema. Se esse cara mata a minha mãe, eu não consigo ter dinheiro. Olha aí como ele é muito bom, ele passa com uma frescura, né, olha lá. É, eu acho, mas ele é muito bom. Parece que ele acabou de tomar banho, mas eu não me respeito. O cara é macio, o cara é macio, o cara é macio, o cara é macio, o cara é pedó, velho. Cheiro de macadamma, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ó, seu Edu perder, eu vou pagar por ele. Ah, moleque, eu já pensei que eu ia ganhar isso aqui, mano. Você vai na puta também. Ó, 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 tá pronto, vai. O cara é City, três times da NBA com o jogador brasileiro. Ah, Cavaliers, é, hoje o... Eu não sei mesmo. Cara, peraí, o Cavaliers, o Lakers e o Toronto Raptors. O Raptors tem dois brasileiros, o Cavaliers tem o Badejão e o Kings tem o Lakers e o Marcelinho Urtas. Ah, foi legal, foi sorteado, foi sorteado. Eu falei, eu falei, você falou, eu paguei, né, mano? SP também, comecei o Edu já tá, desculpa. O Cavaliers não pode, o Cavaliers não pode da chinelada, né? Pague os dois, acompanha ele aí, barrigão, pô. Pega maior, moleque. Brinda, brinda, brinda. Não, mano, você é louco, vai, 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 vai. Olha o brindezinho, ó. Olha o barulhinho da taça, ó. É, olha só um olhadinho, delícia. Nossa, caralho. Tem que mastigar ou... Engulido, engulido. Eu vou mastigar pra cima! Caralho, então! Ah, pra ser foda, caralho! Ninguém dá nada pra mim, os moneqs estão com corretos, velho! Vai lá, o cara é bom corte! É, tá aí tu, caralho! Ah, vai se foda! Eu acho que tá fácil de... Pararam! Se for gorfar, gorfa pra eles! Mas eu tô chorando! Eixo cabelinha, venha trabalhar! Próximo duelo, então! Agora eu vou ler! Não é difícil, mas como as respostas são meio limitadas, vocês vão ter problemas! Cite três personagens da Caverna do Dragão! Ah, mas se foda eu não assistisse... Mestre dos Magos! Calma aí, então eliminou o meu! Ah, não posso falar! Caveira! Mestre dos Magos! Guilhom! Não, não, mas eu já falei! Beleza! Não, não! Não ganhou! Como é que é o Caveira? O Caveira é o Vingador! É o Vingador! Você já pagou um de trouxa, agora tem que pagar um de verdade! Mas acho que uma só tá muito forte! Depila a perninha, vai, Igão! Eu, né? Óbvio! Ganhei! Dois de dois, então eu não vi sobre isso, né? Não é pra perna só! Coro, Edu, caralho! Coro! Coro, Edu! Não, 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 não! Para, para! O Edu não quer puxar! Eu quero ver o Edu fazendo mal pra alguém uma vez na rua! Deixa ele puxar! Edu! 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 Os quatro! Passa que é teu! Ah, senhor! Olha esse, Brasil! Ah, bicho! Ah, bicho! Oh, cheiro, mano! Parece um chiclete! Sai do f... Tem que ser contra o peso! Tem que ser contra o peso! Caralho! Dicas mesmo! Eu me depilo muito, dá pra ver! Dá pra ver que eu gosto muito, né? Novo o Waldo já é einesろうu Só que não temos proину ele! Já justamente no mal doce, já! call aqui pra cinza, né? Eu vou mostrar quem eu sou! Mas faz uma cara de menina, que bacana! Não! 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 3 Gatas que o Ronaldo Fenomino já pegou Daniel Ascarelli! Vamo, Marcão! انte ver alguma lá, ó! Aeeeeee!! Olaaa... Ganhou! Ponto! Vou fazer o extra. O máximo de coringa, é introduzir um preservativo nasal. Certo, você que está na sua casa, jamais faça isso perto da sua mãe. E use lubrificado, tá? Deixa eu lubrificar pra vocês. Não, não não! Não vai não, mano! Não cala! Você não sai pela boca né! Vocês não vão comer tudo! Não não, não! Esma lá no dedo, mano, vai ficar. Nossa, tio! Isso eu não consegui! Você consegue! Vai, vai, vai! Você consegue! Vai, vai, vai! Vai, vai! Essa é uma massagenzinha! Vou embora, vou embora. Que delícia! A VERIOCHO MANO! A VERIOCHO! À A VERIOCHO MANO! Nossa, tá dando...! Pera aí, vai, vai, vai! Ó, o Gogon está vendo o seu Moro. Pera aí, vai silêncio. é a fã é pra dar a é ue ah eu sou 2 o rio o outro lado o rio o rio de novo o rio o rio o rio o rio o rio o rio o o rio o rio o rio 3 cores secundárias roxo 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 lilás fucsia o que é fucsia? o rio o rio eu acho que o edu ganha isso? não, não ganhou não o cara ganhou com o traverco o edu ganhou e passou vocês dois vou tirar camisinha com pimenta tudo bem pimenta na camisinha eu quero que se foda atenção nesse momento agora a gente vai quebrar uma barreira agora a gente vai quebrar uma barreira nossa esse lado não vai caralho de uma vez essa foi aquela estocada na a 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 Ah, ah! Nossa, 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 né? Vá, vá morrer, vá morrer! Não! Vai passar dentro da puxada! Aí, carai, voltou! Aaaaah! Me encheu, pessoal! Boa, é que deu! Nossa, vai! Parou, parou! Minha cabeça! Quando você quer me dar uma chinelada? Mas escolhe aí! Ele é muito da paz! Edu, é pra dar forte, mas dá com raiva! Eu quero ver o Edu mal! A gente quer ver o Edu corrompido! Aqui, assim, ó! Mas dá pra chupar! Dá pra chupar! E aí, pessoal, tudo bem? Que quem bate é o Edu! Aaaaah! Caralho! 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 Pronto! Boa, Edu! Dá outra! E aí, pessoal, tudo bem? Quem bate é o Edu! Aaaaah! Nossa, essa pergunta! Ele pede! Nossa! Nem minha mãe pede! Rodada final agora! Temos quatro finalistas! Eu, Fred, Caralho Raivoso e Edu! Que lindo! Todo mundo devia estar aqui! Nós vamos fazer assim! Alguém tira ou jogar uma pessoa tira! Nós vamos jogar em quatro! Vai eliminar... Um cara vai se salvar, que vai ser o vencedor! A gente joga depois em três! Dois caras vão ser o dedo final! Entendeu? Dois caras vão ser o vencedor! City, três cidades da Itália! Roma, Veneza, Verona! Nossa! Aaaaah! Edu é um dos campeões! Ele lembra! Você não tinha nem que estar aqui! Agora eu, Fred e Caralho Raivoso! Aí sim, essa é boa! Isso é boa! City, três músicas do Justin Bieber! David! Sorry! As long as you love him! As long as you love him! Não, não, não! Eu sei, eu sei, eu sei! Sorry! Boyfriend! Under the mistletoe! É uma música essa! Aaaaah! FIRA DA PUNTA! Aaaaah! FIRA DA PUNTA! FIRA DA PUNTA! FIRA DA PUNTA! JUSTIN! TIN 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 TIN! Fazendo tag e ganhando com o Justin Bieber! Abraça aí, YouTubitinha! Nós que tá, caralho! Vai consagrar! Pra te batizar como um cara foda! Vai! Você virou pimenta de uma chinelada na sua foda! Tirando... Tirando aí! Caralho! Caralho! Fica sério! Vamos finalizar com você! Fred! Vai a chinelada! Quem que dá? Eu vou dar no Fred! Ele riu da minha cara! Ele riu da minha cara! E você dá no cara foda! Começando o chinelada mais 10! Aaaaah! Aaaaah! Teve uma ruptura de órgão! Seve uma ruptura de órgão! Seve uma ruptura de órgão! Olha! Me deu a cabeça! Nossa! Nossa! Ai, cara! Vai! Vai! Tira! Agradecendo a todos pela participação! Caracol! Seja bem-vindo para o momento do seu clube! Vamos lá então! Tá pronto? Eu vou no meu cara! 3, 2, 1... Golinho! Ai, cara! Tira a mão! Ai, cara! Tira a mão! Ai, Edu! Ai, Edu! Ai, Edu! Bate o sino! Edu! Aê! Aê! Ai, mano! Bilada, bilada, bilada.